O correspondente do El Mundo, no Oriente Médio, Rafiara Espinosa, de 49 anos, e o fotógrafo Ricardo Garcia Villanova, de 42, foram libertados e entregues ao exército turco. Os dois estão em bom estado de saúde e foram levados, neste fim de semana, em um avião militar espanhol até a base de Torre Rondeardos, perto de Madrid, onde foram recebidos por parentes. Logo depois, foram até a sede do jornal El Mundo, onde falaram com os jornalistas. Eles foram sequestrados em setembro pelos combatentes do Grupo Estado Islâmico no Iraque do Elevante, o mais radical entre os jihadistas na Síria. A dupla foi capturada na província de Raqqa, perto da fronteira turca, quando se preparava para deixar o país depois de duas semanas de trabalho na Síria. O fotógrafo Ricardo Villanova colaborou na cobertura do conflito para a agência France Presse.